Olá, bem-vindos a Miss News. Hoje nós vamos conversar sobre o meu acervo, a minha coleção. Tem muita gente pedindo para eu mostrar os livros, as revistas raras, os programbooks, e hoje eu escolhi uma história bem interessante para mostrar para vocês. Eu trabalhava na televisão, comecei a trabalhar na televisão bem antes de me formar em jornalismo. E um colega chegou, minha fama já corria aqui na cidade como missólogo, né? Eu já tinha participado de vários programas de televisão, já tinha participado do júri de Miss Bahia, já tinham criado o termo missólogo, já me chamavam de missólogo. E ele me pediu todas as capas de revistas sobre Marta Rocha, coloridas, porque ele trabalhava numa produtora e eles estavam fazendo um vídeo para uma empresa de ônibus. E vocês sabem que houve um ônibus chamado Marta Rocha, né? Entre tantas coisas mais. E eu, inocentemente, levei todas as capas de revistas que eu tinha com Marta Rocha. E o que é que aconteceu? O tempo foi passando e ele não me devolveu. E um dia eu disse, rapaz, cadê as capas das revistas? E eu disse, rapaz, o pessoal perdeu. O pessoal lá perdeu. Imagine, a partir daquele momento eu não emprestei nada mais meu. Muitas vezes a imprensa aqui na Bahia precisou de coisas minhas, eu digo, venha na minha casa, venha fotografar na minha casa, venha filmar na minha casa. E quando eu podia, eu tirava uma cópia de um DVD e emprestava. Mas meu material original nunca mais emprestei, nem empresta. E minha família sabe, tudo isso meu, quando eu morrer, que eu espero que seja daqui a 500 anos, é para ser doado para uma entidade cultural. Eu até já escolhi uma, já conversei lá com o pessoal, eles aceitam receber toda a minha coleção. Mas eu vou contar dessa história dos livros de Marta, das capas de Marta Rocha. Em 2006, eu fazia o concurso daqui da Bahia para eleger a Miss, para o Miss Brasil. Era o Miss Beleza Baiana. Aquele tempo a gente não podia usar a marca Miss Bahia, que estava registrada. Eu e Alfredo Assis a gente fazia. E em 2006, nós elegemos a Juliana Pina, que foi uma miss querida, é uma miss querida até hoje. Eu me dou muito bem com a família, com ela, com o pai, a mãe, a irmã, o marido da irmã, que é uma vereador aqui em Salvador. E ela tem, dona Tereza, uma avó, que é uma figura, uma pessoa muito legal. Um dia, dona Tereza entrou em contato comigo, que uma amiga dela, Helena, estava se mudando de uma casa grandona, que os filhos já tinham se casado e tal, para um apartamento pequeno. Ia jogar muita coisa fora. Ia jogar um álbum sobre Marta Rocha. Se eu queria aquele álbum, imagine. Era esse álbum. Olha o tamanho do álbum. O álbum está autografado. Olha só. Está vendo? E aqui estão todos os recortes de jornais de Marta Rocha. Tudo. Estão os recortes. Estão as capas de todas as revistas daquele tempo. Ou seja, todas aquelas revistas que eu emprestei e que aquele meu colega de trabalho nunca me devolveu, todas elas voltaram para a minha mão. Assim. Vocês não sabem a alegria que eu tive, como eu agradeci a Deus, porque todas, mais ainda, porque voltaram todas as revistas. O que eu não tinha. E os recortes de jornais, com toda a vida de Marta, entendeu? De todas as épocas, até recentemente. Então, ficou a lição de quem tiver seus objetos preciosos, quem tiver, tenha cuidado na hora de emprestar para pessoas irresponsáveis, para pessoas que não sabem o valor que nós damos a essas coisas. Então, eu sou grato a Deus por esse material todo ter voltado para a minha mão, ter voltado ampliado, né? E ser guardado com muito carinho. E eu agradeço por vocês estarem me ouvindo, estarem acompanhando, acompanhando-me em Miss News. E eu vou voltar mostrando mais outras coisas interessantes que eu tenho aqui na minha casa. Muito obrigado. E continuem em www.missnews.com.br. Forte abraço.